Ao todo foram investidos 275 mil reais nos trabalhos de recuperação total das instalações e modernização do Teatro Municipal de Campo Mourão. Os recursos foram viabilizados pelo município de Campo Mourão junto ao governo federal. A reinauguração aconteceu na noite de sexta-feira com a presença de várias autoridades. Com certeza o teatro é de toda uma população de Campo Mourão e não só nós, mas de todos os artistas, das crianças, do povo que ama as artes na nossa cidade de Campo Mourão. Aqui também nós temos momentos históricos, posses de prefeitos, de vereadores, diplomação, então o teatro é nosso patrimônio e deve ser muito bem cuidado. E como ele estava precisando de uma reforma, graças a Deus conseguimos uma parceria com o governo federal e conseguimos essa revitalização tão esperada, que como eu disse aqui, esse espaço é um espaço que nós temos de melhor no nosso município, então temos que tratar com carinho, porque aqui é o palco da nossa vida. Aqui nós vemos nossos filhos se apresentarem, aqui nós vemos nossas famílias se apresentarem, aqui nós temos momentos de alegria, de confraternização e merece todo o cuidado especial da nossa administração de Campo Mourão. Durante a solenidade de reinauguração, o deputado federal Zeca Dirceu destacou a importância dos investimentos na obra. Estou muito feliz de estar aqui, Campo Mourão tem na área da cultura se destacado em todo o nosso país, aqui no estado do Paraná, é uma referência ao trabalho que existe aqui no município. Então, primeiro, é sempre gratificante, é prazeroso poder vir aqui assistir as apresentações e estar sempre em contato com toda a equipe da cultura. E é muito bom também ver que os esforços que a gente tem feito em Brasília, os bons projetos que surgem aqui no município estão valendo a pena. Foram recursos do governo federal que possibilitaram essa revitalização que hoje está sendo inaugurada e que com certeza manteve o Teatro Campo Mourão como um dos melhores teatros do Paraná. Então, isso também é bastante gratificante. Então, isso também é muito importante.